Agora, gente, vamos para a torta de banana. Receita de família, preciosa, com o chefe Douglas Santos. Douglas na tela. Cadê o Douglas? Como vai, Douglas? Tudo bem? Boa tarde, gente. Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia. É um prazer aprender com você. Deixa eu ver a cara dessa torta de banana. Olha. Vocês precisam saber como tá o cheirinho aqui. Tá maravilhoso. Nem fala, viu? Queria estar provando essa delícia. Adora um bolinho de banana. A próxima eu levo pra vocês. Tá, jóia. Vamos lá. Podemos começar? Podemos. Bora começar, que é super prática a receita e bem saborosa também. É o que vale a pena, né? Aproveitar esse dia do amigo especial. Bom. Vamos começar, então. Aqui eu vou usar numa tigela grande os ingredientes da nossa receita. Eu vou colocar o açúcar, a farinha. Ela já tá venerada, tá, gente? Super importante. Canela, pra dar um toque especial na nossa torta de banana, que super combina. E a manteiga. Antes que alguém pergunte, também pode colocar a margarina, não tem problema nenhum, tá? Dá super certo também. E acaba deixando a nossa receita um pouquinho mais barata, tá? Aqui eu vou misturar bem, até formar uma farofa bem umidazinha. Gente, a minha manteiga aqui, ela tá em temperatura ambiente. Então ela tá bem macia. Se vocês tiverem uma manteiga com um ponto de pomada um pouquinho mais firme, pode amassar com a mão, não tem problema nenhum, tá? Tá, Jor, quanto de açúcar você colocou pra quanto de manteiga? Cláudio, eu coloquei três xícaras de farinha de trigo pra duas e meia de açúcar. Tá. Tá? Aí eu vou colocar aqui manteiga, já coloquei, né? Já fiz a farofa que eu tenho aqui. Com uma xícara de manteiga, tá, Jor. Perfeito. Aqui, importante, outra coisa. Eu coloquei aqui o meu forno pra pé, pra aquecer, pra gente iniciar esse processo. E essa é a nossa receita com tranquilidade. E nós temos também uma assadeira já untada com manteiga e farinha de trigo. Pode ser desmoldante, mas eu acho que nessa receita calhar bem a manteiga pra deixar aquela crostinha embaixo, super saborosa, tá, Cláudio? Feito essa farofa, o que eu vou fazer? Vou dispor metade aqui na minha assadeira. Essa farofa foi de farinha, açúcar e manteiga, só isso? Não é isso, Cláudio. Por enquanto, é só isso aqui. É uma farofa bem úmida e aí a gente já dispõe aqui na nossa assadeira, tá? Tá. Feito isso, eu vou misturar três ovos, uma minha quantidade de leite que tem aqui nesse potinho, tá? Vou dar uma misturada com um suê pra homogeneizar esses dois ingredientes. E ele vai servir como uma espécie de calda pra nossa receita. Misturei bem aqui. E aí eu vou colocar metade na nossa travessa, umedecendo essa primeira parte da farofa que nós colocamos aqui na assadeira. Gente, olha que joia, é muito rápido, muito prático esse bolo. Super prático. Aqui eu tenho as bananas danicas já cortadas, né, na transversal mesmo. Eu gosto de cortar assim pra não deixar lá uma muito fininha. E aí a gente coloca aqui, encaixando, intercalando, deixando toda essa parte da torta preenchida. Pode trocar por maçã, pode trocar por abacaxi. O abacaxi solta a calda, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu ferveria um pouquinho, eu tiraria um pouco da calda, exatamente pra gente não ter o excesso de líquido pra nossa receita. Mas a maçã aqui dá super certo, tá? Tá. Pode usar outro tipo de banana também, não tem problema. Eu tô usando a nanica porque eu acho que super confina. Uhum. Então, feito isso, a nossa canela em pó, uma colherzinha de sopa, perdão, de chá, tá? Tá. Quem quiser pode focar mais, quem quiser pode tirar, mas eu acho que a Ana combina com canela, né, gente? Não precisa saber. E a outra parte da massa? Isso, colocamos o restante da nossa farofa cúmida. Espalha bonitinho aqui pra deixar bem uniforme. Super prática, né, gente? Dá pra fazer aí pros amigos e aproveitar essa data superficial aí, hein? Nossa, tô achando maravilhosa essa receita, gente. Olha que fácil. E aí, o que a gente faz com o restante da calda? Coloca aqui por cima. Enquanto você coloca, só vou repetir. Gente, a farofa ele fez com três xícaras de chá de farinha de trigo, duas xícaras e meia de açúcar refinado, uma xícara de chá de manteiga sem sal e uma colher de sopa de fermento em pó. Tá? Então é farinha, açúcar, fermento e mistura com uma xícara de manteiga sem sal. Aí depois essa calda aqui, você tá vendo o que ele falou? Três ovos com uma xícara e meia de leite. Mas nada. Simples assim. Colocou as bananas, a canelinha e pronto. Que beleza. Pronto a nossa receita. Vou colocar o braço aqui do meu bolho pré-aquecido a 180 graus, num tempo médio aí de 35, 40 minutos. No meio tempo o bolinho aqui do Douglas já ficou pronto, não já? Já, claro. Olha aqui, eu já coloquei um pedacinho. É claro que infelizmente vocês não podem saborear, mas eu trouxe ele aqui especialmente pra vocês. E eu dedico a todos vocês, todo mundo aí da equipe, todos os meus amigos e familiares que estão assistindo lá, que delícia. Mata a gente de vontade. Douglas.SantosDS1 no Facebook e Douglas.SantosDS no Instagram. O WhatsApp dele, você pode entrar em contato pra cursos, encomendas 11 9 34 44 07 97. Parabéns, Douglas. Feliz dia do amigo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.